Esse país, o país tá tomado pelos grandes, né? Tipo, como é que o Raul Seixá canta, Alcafone. Vê se tu te emenda. Eu sou Alessandro e eu tô na rua desde os dois anos de idade. Eu sou Alessandro e eu tô na rua. 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 Vai me separei por amor.